Acompanhando agora a nossa programação, mais um grave acidente foi registrado no noito de ontem no bairro do Valentina, daqui na capital. Mas precisamente na Perimental Sul, o motorista perdeu o controle e bateu no meio fio. Sabrina Barbosa, como é que foi tudo isso, hein Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, bom dia, bom dia a todos vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, eu estou aqui na Perimental Sul do bairro do Valentina, mais precisamente próximo ao Parque Cabói, onde ontem à noite, por volta de nove horas da noite, um veículo, este veículo branco que vocês estão vendo aqui, chegou a capotar várias vezes após perder o controle, o motorista perdeu o controle deste veículo e aqui mesmo, ele capotou várias vezes chegando a bater ali no meio fio, como vocês estão vendo aí nas nossas imagens. Esse acidente aconteceu ontem por volta de nove horas da noite e um culto estava terminando aqui nessa igreja. Muita gente ia saindo dessa igreja ontem no momento do ocorrido. Quando o veículo perdeu o controle, quase que atropela um grupo de pessoas que estavam saindo aqui dessa igreja ontem à noite. Foi um acidente grave nesse sentido, porque ele vinha em alta velocidade e ainda não se sabe os reais motivos em que esse motorista teria perdido o controle do veículo. Inclusive, o corpo de bombeiros que estava indo em direção a uma outra ocorrência chegou a fazer o socorro aqui, porque olha, como vocês estão vendo, parte da frente aqui do veículo ficou parcialmente destruída, um pneu ali estourado. Não sabemos se o condutor deste veículo vinha com sintomas de embriaguez, só se sabe que de fato ele capotou por diversas vezes, por isso que há marcas no chão, tanto da frenagem como principalmente as marcas de destroços do veículo. Porque nessa situação aqui, não chegou, graças a Deus, a atropelar ninguém, mas chegou a capotar e a bater no meio fio. O Vamberto Barbosa, que foi quem fez o socorro da vítima que estava presa às ferragens, que é do corpo de bombeiros, conversou com a nossa equipe e falou detalhes de como foi esse acidente. Vamos acompanhar. A gente está indo, na verdade, para o outro acidente, que foi na parte da Praia do Sol, quando é parâmetro desse daqui, certo? A gente está vendo que a pessoa está embriagada, perdeu o controle e bateu. Ficou presa na ferragem, aliás, limitada na ferragem, e a gente fez a retiragem. Graças a Deus não pegou em ninguém, certo? E até o pessoal mesmo ajudou. O bloco é grande, mas graças a Deus não pegou em ninguém e a vítima está bem, está rebulando. Ele está embriagado, certo? Mas possivelmente pode ter uma fratura de braço. Pois é, aqui como vocês estão vendo na Perimetral Sul, é realmente uma área que passa muitos veículos. Não deixa de ser diferente pelo horário da noite também, tanto porque tem igrejas aqui, como também é um dos principais caminhos aqui do bairro do Valentina. Mostrando ainda mais um pouquinho aqui a parte que ficou estragada aqui do veículo, como vocês podem ver, mas a parte de dentro ela não ficou danificada. Portanto, esse acidente aqui, o motorista deste veículo foi socorrido, foi levado para o hospital de trauma e segundo informações da assessoria do hospital de trauma, ele permanece internado ainda na manhã de hoje, mas não corre risco de vida, porque ele teve apenas uma fratura exposta no braço. Portanto, ele vai permanecer internado para receber os determinados procedimentos de saúde ainda nesta terça-feira, Bruno. Volto com você direto aos estúdios da TV Arapuã. São sete horas e vinte e nove minutos agora.